Continua nosso estudo, item 97. Digamos antes de tudo que este fenômeno é um, é dois, que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Também, mais um cuidado que se deve ter é na devida observação dos fatos da gente procurar entender aquilo que este fenômeno representa em termos de curiosidade, de interesse público, de aguçar a curiosidade das pessoas, mas também tem que ter muito cuidado. Sabe-se até onde pode ir a arte da prejuicitação em se tratando da experiência desse gênero. Então, as pessoas podem fazer certas imitações que trazem, por conseguinte, situações bastante desagradáveis ou situações que vão marcar aquelas ações de uma forma que a gente tem que repensar no tamanho da responsabilidade que cada um tem em fazer isso ou aquilo. E, desta forma, nós vamos estar sempre buscando entender os fenômenos de uma forma mais transcendente. Então, vejamos. Sabe-se que... Então, ir de além é a questão das imitações, das falsificações desses fenômenos que podem ocorrer. É aquilo que tem que ficar muito atento. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro prestidigitador, podemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. Então, as pessoas podem fazer uma manobra conforme as mágicas, que a gente fala, como que essa pessoa fez isso? Então, tem várias situações que isso pode ser feito. Tem várias situações em que se dá determinados fenômenos pelos truques, por aquilo que as pessoas têm condições de manipular naquele momento. Então, nós temos que ficar muito atentos, temos que ter toda a atenção possível diante destes fatos para que a gente não venha a ser enganado, achando que é um fenômeno físico e é uma mágica. E tem mágica que a gente chega até a acreditar que é um fenômeno de uma mediunidade de efeitos físicos. Mas vamos nos ater àquilo que está aqui na doutrina, de a gente fazer as devidas observações com todo o cuidado possível para não emitirmos uma opinião sem conhecimento de causa, sem termos realmente certeza daquilo que nós vamos dizer sobre o fato. Primeiro, nos enterarmos bem do que é que está acontecendo realmente. A melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Então, se você depara com um amigo, com uma pessoa que tem uma mediunidade de efeitos físicos de transportar esses materiais, como é o caráter dele, a honestidade e o total desinteresse de produzir esses efeitos. Todo cuidado é pouco. O Kardec já deixa para a gente todas essas situações para que a gente possa realmente estar consciente daquilo que nós temos que saber fazer e saber observar o que o outro fez, para não darmos opiniões precipitadas que serviriam apenas para que pessoas menos escrupulosas usem de galhofa, achando que tudo é aquilo que aquela pessoa emitiu uma opinião sem perfeito conhecimento de causa. Vem depois, como meio de resguardo, o exame atento a todas as circunstâncias em que os fatos se produzem e, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo poderá descobrir o que fosse suspeito. Mas um outro fator que tem que ser feito é conhecer bem a doutrina espírita para que aquilo que está sendo feito, que está sendo produzido tenha passado por todos os crivos das observações, todos os crivos do nosso mais absoluto cuidado para que, então, tenhamos condições de emitir uma opinião com segurança e com responsabilidade para evitar-se as galhofas e aquelas ações dos nossos detratores que adoram pegar uma opinião menos embasada na doutrina para fazer dela uma verdade, pensando que todos pensam e ajam daquela forma. Então, o cuidado, a prudência ou se emitir determinadas opiniões é importante para as realizações que temos que fazer dentro da doutrina espírita e naquilo que nós vamos passar de informação à instrução para os nossos companheiros, para os nossos colegas. Obrigado.